Grupo defende imposto sobre ricos para pagar auxílio emergencial. Que ideia bacana, os mais ricos financiando o auxílio emergencial. Será que daria certo? Para entender melhor, eu peço que você me acompanhe aqui nessa matéria que foi publicada hoje, dia 1º de junho de 2020, segunda-feira. Se ainda não fomos apresentados, eu sou o Ozea Júnior, sejam bem-vindos. Esse aqui é o canal Drone Diário, um canal informativo. Vou pedir que você já se inscreva aqui e ative o sininho das notificações para receber nossos vídeos e ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no Brasil hoje. E não esqueça de ajudar outras pessoas compartilhando esse vídeo nas redes sociais para que essa informação possa chegar mais longe. A prorrogação do auxílio emergencial, um assunto muito discutido. Esse auxílio pago para trabalhadores de baixa renda, atingido pela crise do coronavírus, se tornará inevitável nos próximos meses e obrigará o governo a buscar novas formas de financiamento. É o que afirma o grupo de pesquisadores que monitora políticas de combate à pandemia. O integrante da Rede de Pesquisa Solidária, iniciativa que reúne dezenas de instituições acadêmicas públicas e privadas, o grupo sugere a criação de uma contribuição emergencial que taxe a renda dos mais ricos para sustentar a renovação do programa sem aprofundar o desequilíbrio das contas públicas. Dos R$ 152 bilhões destinados ao auxílio pelos créditos extraordinários do governo federal, criados desde o início da pandemia, o governo já gastou R$ 75 bilhões só com as duas primeiras parcelas do auxílio emergencial que a lei manda pagar por três meses. O número de beneficiários atingiu R$ 58 milhões, segundo informações da Caixa Econômica Federal. No início de maio, a instituição fiscal independente, vinculada ao Senado, estimou que o custo do programa poderá atingir R$ 154 bilhões com o agravamento da crise econômica e o cadastramento de novos beneficiários, exigindo novos recursos orçamentários, mesmo sem a prorrogação do programa do auxílio emergencial. O grupo ligado à rede de pesquisa solidária calcula que mais de 61 milhões de trabalhadores preenchem hoje os requisitos necessários para receberem o auxílio emergencial que é destinado a trabalhadores do setor informal que viviam com renda familiar mensal inferior a três salários mínimos. Os pesquisadores estimam que a prorrogação do auxílio emergencial por mais de três meses custaria R$ 121,5 bilhões, ou R$ 40,5 bilhões por mês, num cenário em que seriam mantidos os valores do auxílio e os limites que restrigem o acesso ao benefício, como fazem diversos projetos em discussão no Congresso. Mesmo com o aprofundamento da crise, o custo mensal do programa não seria muito diferente do que observamos agora por causa das restrições impostas pela lei, diz o sociólogo Prats, pesquisador do Centro Brasileiro de Análise de Planejamento, um dos coordenadores desse grupo. Os pesquisadores calculam que a taxa de desemprego vai atingir 26% em junho, com o agravamento da crise. Os dados publicados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e IBGE na última semana indicam que a taxa já é de 12,6% no trimestre de fevereiro a abril, ou seja, o início da pandemia. Muitas pessoas correm o risco de ficar sem trabalho e renda nos próximos meses e elas não se enquadram nos limites para obter o auxílio emergencial. Milhões de trabalhadores também não atendem aos requisitos necessários para receber o seguro-desemprego, de acordo com um estudo recente. As pessoas não recebem nem o auxílio emergencial e nem se enquadram para receber o seguro. Segundo o levantamento feito pela Rede de Pesquisa Solidária, seis de nove projetos em discussão do governo prorrogam o auxílio emergencial até dezembro de 2020. O governo já indicou que está disposto a renovar o programa, mas tem cogitado uma redução no valor de ajuda mensal para R$ 200,00. A devastação causada pelo coronavírus e o impacto do auxílio emergencial tem levado especialistas em políticas sociais a defenderem a criação de um programa de caráter permanente que garanta a renda básica a toda a população, substituindo o Bolsa Família e outros programas assistenciais. A Rede de Pesquisa Solidária aponta como opção para financiar a prorrogação do auxílio emergencial nos modelos atuais a criação de uma contribuição que atingiria temporariamente pessoas que têm renda mais elevada, com alíquotas de 10% a 20% para os que tiverem renda mensal superior a R$ 15.675,00. A proposta foi apresentada em abril pela economista Úrsula Dias Prats, da Universidade de São Paulo, com Fábio Pereira dos Santos, da Fundação Getúlio Vargas, em artigo publicado em jornal O Estado de São Paulo. Eles calculam que o novo imposto permitiria arrecadar R$ 142 bilhões em um ano. A discussão sobre a prorrogação do auxílio emergencial nos obriga a pensar sobre alternativas como essa, afirma o economista. A crise provocada pela pandemia abre uma janela de oportunidades para discutir uma rede de proteção social mais inclusiva e um sistema tributário mais justo e progressivo. A Rede de Pesquisa Solidária começou a trabalhar em abril e tem produzido boletins semanais sobre os resultados de seus estudos. Pesquisadores da Universidade de São Paulo e instituições como o SEBRAP participam da iniciativa. Boletins estão disponíveis pelo site da iniciativa. Uma iniciativa muito bacana. Quem sabe os mais ricos podem financiar o auxílio emergencial. Vamos ver se isso vai dar certo? Vamos acompanhar para que a gente possa trazer para vocês, quem sabe, novidades no futuro. Eu vou ficando por aqui. Quero agradecer a todos pela audiência, pela participação. Deixe seu comentário. O canal depende do seu comentário. Um forte abraço a todos. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo. Que Deus abençoe as nossas famílias nesta segunda-feira, início de semana. Daqui a pouquinho eu volto.